Posto no Google, baixa o programinha, instala, conecta um cabo USB e voilá. Sua câmera acabou de virar uma webcam. Parabéns, parabéns. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Shot em Segunda. Meu nome, como sempre, é Victoria Mini. Vou falar aqui hoje sobre câmeras de todos os tipos. Canon, Nikon, Sony, GoPro, Androids antigos, iPhones antigos. Vou falar sobre como usar qualquer um desses equipamentos como webcam ou até microfone. Quem sabe, não seria a melhor opção, mas você pode usar. Ou como transformar um iPad antigo em um segundo monitor. Porque isso é muito importante quando você está fazendo live, principalmente no YouTube, na Twitch. O primeiro assunto, o primeiro equipamento que a gente vai aqui abordar de como reciclar ele é a sua câmera. Então, se você tiver uma câmera da Canon, Sony ou Nikon, esses são os passos para você transformar ela em uma webcam. Talvez eu seja aqui um pouco mal-educado até, mandando vocês buscar no Google alguma coisa ou outra. Mas eu já vou te dar as palavras-chave exatas para você realmente escrevê-las no Google. E o primeiro resultado que aparecer vai ser o certo. Você vai pegar a marca da sua câmera, pode ser da Canon, Nikon ou Sony. Em seguida, vai escrever Webcam Utility. Isso funciona para Mac e Windows. Eu acho que só a Sony, no momento atual, ainda não lançou para Mac. Mas eu tenho quase certeza que é questão de semanas ou meses até eles lançarem. Então é possível que quando você assista esse vídeo já tenha lançado. Se não, joga no Google, desculpa. Joga no Google, desculpa. Mas vamos lá. Também me escreve aqui, Canon, Webcam Utility. O primeiro site que apareceu para vocês deve ser o oficial da Nikon ou da Sony, se vocês pesquisarem por outra marca. O site de todas, da Canon, da Sony e da Nikon, são muito semelhantes. É sempre legal aqui, você dá uma lidinha em tudo que funciona. Alguns tem algum vídeo. Assiste esse vídeo que você aprende um pouco mais das atualidades. Você deve estar atualizando sempre. Uma tecnologia relativamente nova. No início desse ano, não era nada disso que eu estou falando para vocês aqui agora. Antes você precisava fazer um investimento relativamente grande para usar a sua câmera semiprofissional, ou profissional, a sua câmera da Canon, da Nikon ou Sony, como Webcam. Agora é grátis. Você só precisa de um cabinho USB que já vem com a câmera. Se não, ele é baratinho. Você encontra em qualquer shopping. No Mercado Livre você encontra também. É o cabelo mais simples que tem. E é bem fácil mesmo. Então vamos lá. Você seleciona o modelo da sua câmera. O modelo da minha câmera, por exemplo, não está aqui. Está vendo só? Eu recomendo você, se o modelo da sua câmera não estiver aqui, mas você consegue conectar ela por USB no seu computador, conecta ela. Baixa o modelo mais próximo que tiver. Faz uma pesquisinha aí no Google. Me desculpa falar isso. Mas olha só. Por exemplo, a minha câmera é a 5D Mark III. Aqui não tem a minha, mas tem a 5D Mark IV. Apesar de não ser para a minha câmera, é o modelo mais próximo dela. Eu baixei esses dois programinhas. O EOS Utility, que provavelmente tem o equivalente para as outras marcas. Ele me permite ver um preview da imagem da minha câmera e fazer ajustes como balanço de branco, tempo de exposição, diafragma, ISO. Então eu consigo deixar ela certinho para a UIS, que eu estou usando naquele momento. Também o mais importante, que é o que a gente está falando aqui agora, que é a Webcam Utility. Novamente tem para a Sony e para a Nikon. Tem até para a GoPro, mas a GoPro eu vou deixar para falar depois, porque eu vou fazer um gancho com outro assunto que a gente vai abordar já já. Você vai baixar esses dois programas, ou se só tiver a opção do Webcam Utility, só a Webcam Utility, conectar a sua câmera com o cabo USB no seu computador e abrir o programa que você quiser utilizar. Você quer conversar com alguém no Zoom, utilizando a sua câmera? Abre o Zoom. Deve ter uma opção para você escolher a Webcam que você quer mostrar. E ali em cima vai ter o EOS Webcam Utility, ou a sua marca Webcam Utility, para você usar em qualquer um dos programas. Você pode usar ele para fazer transmissão ao vivo pelo Streamlabs, OBS, ou chamada ao vivo pelo Zoom Skype. Sua câmera acabou de virar uma Webcam. Parabéns, parabéns! Mas como eu prometi para vocês, também não é só sobre câmeras digitais. Eu vou ensinar vocês também a usar o seu celular como uma Webcam. Eu acho que não importa se é Android ou iPhone. Esse aplicativo aqui, eu acredito que ele funciona nos dois. Ele se chama Epoch Cam Multicam. Ele custa R$75, eu acredito que funcione com cabo USB ou sem cabo USB. E o celular simplesmente vira uma Webcam. A qualidade da câmera dos celulares hoje em dia, principalmente se ele saiu ali de 2018, 2019 e 2020, é incrível, é incrível. Até hoje, eu não sei porquê, meu iMac que vocês estão vendo aqui parcialmente na tela, ele é bem antiguinho, acho que é de 2012, 2013. O iMac que acabou de lançar, esse ano, 2020, eu vi um vídeo de um youtuber canadense, a Webcam também é muito ruim. Eu não sei porquê que eles ainda estão fazendo Webcams de computador tão ruins e câmeras de celulares tão, tão boas. Com fotografia computacional, que você dá um clique, na verdade ele está tirando sete, oito ou dezenas de fotos e junta elas para te entregar a melhor qualidade possível. É coisa realmente de outro mundo que essas câmeras de celulares modernas estão fazendo hoje. Por isso que o seu celular pode ser uma das melhores opções para você fazer aí chamada de vídeo ou transmissão ao vivo. A última marca de câmera que eu quero falar aqui, tem muitas outras marcas de câmeras, desculpa você deixar a sua marca fora, tem aí... Ah, não quero... Eu não estou lembrando, porque eu estou tentando falar as mais, mais, mais clássicas. Mas tem aí Fuji, Lumix, umas coisas assim, e eu realmente desconheço. Deve ter semelhante. Escreve aí Fuji Webcam Utility. Pode ser, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Fuji Webcam Utility. Parece que sim, é que eu sou dia 27 de maio desse ano, no site oficial da Fuji, hoje lançou aqui, então vocês entenderam como é fácil você achar esse tipo de informação, né? A última câmera que eu quero mencionar aqui agora é a GoPro. No site da GoPro tem um aplicativo, eles acabaram de lançar, eu fiquei muito, muito feliz. Só que aí quando eu comecei a ler, era só para a GoPro 8, que para mim não faz o menor sentido, porque era a GoPro 8 e a 7, talvez até a 6 sejam completamente iguais, mudam um pouco a qualidade, estabilização, mas esse fator de transmitir a imagem, eu acho que realmente todas deveriam ter essa tecnologia. Eu acho que eles só lançaram só para a 8, para tentar vender mais a 8, porque quando eles lançaram essa tecnologia só existia, a 8 era a mais moderna. Acabou de lançar a 9, com certeza a 9 também vai poder. Mas tem um hackzinho aí, eu consigo usar a minha 7 e eu sei que acho que a partir da 4 ou a partir da 3 você também consegue usar. É uma gangueada, tá bom? Mas eu vou falar aqui rapidinho. Eu uso aqui um programinha para Mac, eu acho que ele é grátis, ele se chama LocalRTMP Server. O que esse programinha faz? Ele recebe uma transmissão ao vivo da GoPro. Essas GoPros, eu acho que a partir da 4 em diante, elas conectam no seu aplicativo de celular. No seu aplicativo de celular, quando você põe para controlar a sua câmera, ele tem ali a opção de foto, time-lapse, vídeo e o último é transmissão ao vivo. Na transmissão ao vivo, você tem ali Facebook, agora tem Twitch, se você tiver o app atualizado. Tem outras plataformas e a última delas ali, eu acho que é Outros, ou RTMP, ou Avançados. Você clica nessa última opção e aí você faz uma transmissão da sua GoPro para a sua rede Wi-Fi e da sua rede Wi-Fi para esse seu programa. Vai receber essa transmissão, gerar um link e com esse link você pode retransmitir ela para a sua live. É meio que uma gambiarra, mas eu não vou ficar me aprofundando não. E a última tecnologia que eu queria mostrar aqui para vocês é como transformar um iPhone ou um iPad antigo em um segundo monitor. Eu tenho dois programas para recomendar para transformar um iPad ou um iPhone antigo em monitor. O primeiro deles é Duet, ele funciona para Windows e para Mac. Eu acho que ele custa, assim, R$30, R$50, pelo menos nesse momento, eu acho que é isso. Eu comprei recentemente aqui. É legal porque na conta da Apple, com certeza na da Android também, que é do Google, você compra uma vez e funciona para todos os seus aparelhos. Então, eu comprei aqui no meu iPhone, mas com essa mesma compra eu consigo transformar tanto o meu iPhone quanto o meu iPad em monitor, usando só o cabo USB. Esse cabo USB é um pagamento para a sua vida toda. Então, eu acho que vale muito a pena R$30, R$50, com certeza é um investimento muito menor do que comprar qualquer monitor que você planejava comprar. Ele tem uma outra opção que também tem mensalidade, que você consegue usar o seu iPad ou o seu iPhone antigo como monitor, sem cabo. Só que essa tem mensalidade, eu sou meio contra essas coisas. Eu sou contra, isso é uma mensalidade que vale a pena, como um pacote Adobe, como uma nuvem, eu acho que sim. Mas mensalidade para um programa desse, que é um aplicativo, não sei. E se você quer usar muito, muito, muito o seu iPad, o seu iPhone antigo, com um monitor, mas sem o cabo USB e também não quer pagar mensalidade do Duet, eu encontrei esse outro programa aqui, que a interface dele é um pouco menos moderna, por isso que eu não recomendo ele primeiro. Porém, eu acho que pelo mesmo preço, de R$30 ou R$50, ele vem incluso com essa opção de sem cabo. É a mesma coisa que o Duet faz. Eu uso ele porque o Duet só te permite conectar um monitor, um iPad por vez ou um iPhone por vez com o cabo. E utilizando o Yan, eu consigo usar dois. Um iPad é o primeiro monitor, que vem da Duet, e às vezes eu uso um iPhone bem antigo meu como monitor, retorno de vídeo, retorno de áudio, alguma coisa. E aí eu uso esse aplicativo aqui, o Yan de Scream. Recomendo bastante esses dois aplicativos. E eu acho que é isso. Mil desculpas se eu não mencionei aqui, de repente, o seu modelo de câmera, o seu modelo de computador, o seu modelo de, sei lá, o seu modelo de celular. Eu não quero parecer muito mal-educado, mas, cara, dá um Google. Dá um Google. Joga ali o seu modelo, joga ali, porque essas coisas que eu falei aqui hoje, elas são todas sujeitas à mudança também. De repente, daqui a um curto espaço de tempo, sai um aplicativo melhor do que o Duet e o UnDisplay. Surge algum aplicativo melhor para usar todas as câmeras de WordCamp, para streaming. Usa esse vídeo, usa esse conhecimento aqui, para você entender um pouco melhor como reutilizar. E o que eu achei esse tema aqui relevante? Eu sou fotógrafo, videomaker, criativo, sou aquele cara que é o nerd dos apps, moro aqui em São Paulo, faço serviço para várias marcas. E esse ano, eu estou passando por um processo de reaprender a reutilizar meu equipamento. Por causa do isolamento, a gente ficou um pouquinho mais fechado aqui dentro de casa, e meu equipamento passou aí alguns meses dentro da mochila. Depois de um tempo, eu ouvi essa tendência de lives crescendo, e comecei a me desafiar, a aprender como fazer, e a cada dia eu descubro alguma coisa nova, e aí eu começo a utilizar algum equipamento novo. Eu tenho essa terceira câmera aqui, que é uma câmera que também estava parada, falei quer saber? Vamos botar ela para funcionar. E é isso, e é isso, fui pegando coisa velha. Essa luz que você está batendo aqui em mim, ela é ótima, deixa a qualidade do vídeo muito boa. Ela é uma luz de maquiagem que a Jéssica, minha esposa, comprou há alguns anos, estava parado aqui em casa, e eu falei, e se eu pegar aquela luz de maquiagem e colocar aqui perto assim de mim? E ficou. Por enquanto também com uma grande guiarra. Esse lado da mesa aqui está mais organizado, que é o lado que eu mostro no vídeo, mas esse lado aqui está meio que a minha câmera, essa luz, o iPad, tudo meio que pendurado num tripé que está em cima da mesa, visualmente, esteticamente, não é o mais agradável. Aqui mesmo no site da GoPro, as instruções que eles dão para as câmeras mais antigas, que não é esse suporte de webcam, era a maneira que a gente tinha que fazer para as câmeras de todas as marcas. Eles recomendavam você pegar uma placa de captura de vídeo, que eles recomendam aqui da Elgato, e conectar ela no seu computador. A placa de captura da Elgato, eu abri aqui o site deles, olha só, ela é linda. Basicamente o que ele faz, ele pega essa sua imagem de HDMI, converte para a imagem digital e transmite ela pelo cabo USB que leva até o seu computador, e você pode ali transmitir, você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo da Elgato é de primeiríssima qualidade, eu não quero criticar eles aqui de nenhuma forma, o microfone deles é muito bom. Stream Deck, quando você faz transmissão ao vivo, você pode só clicar nesses botões e trocar de cenas, colocar efeitos. É tudo muito, muito caro. Tipo, essa ferramentinha aí que é super simples, eu acho que no Brasil é uns 4 mil reais, para mais até, esse daqui também, olha só. Esse daqui é uns 2, 3, 4 mil reais também, tem todos os preços, mas aqui no Brasil é caríssimo, caríssimo. Mas para resumir, antes era um investimento bem grande. Você queria pegar uma câmera só e transmitir, era uma coisa de 2, 3, 4 mil reais, e hoje é bem, 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 bem acessível mesmo. É grátis, é grátis. Porque esse cabo já vem com a câmera e se não vem, ele deve custar aí no máximo 20, 30 reais. É isso por hoje só, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Hoje é um shot, toda semana eu falo que é um shot bem diferente. Ele é diferente porque o experimento que eu estou fazendo nesse daqui é outro. Eu estou bombardeando vocês de informação e também é uma informação que é meio que útil e quase todo mundo pode usar, ou todo mundo que é mais ou menos meu público, pode aplicar na sua vida. É um teste, pode ser que não funcione nada, porque eu falei muita coisa de diferentes assuntos muito rápido, mas de repente pode ter funcionado, porque você pode falar, putz, só de assistir ali em 10 minutinhos eu já aprendi um monte de coisa. Então, passa aí suas percepções desse vídeo ali embaixo, que eu estou muito curioso mesmo, de verdade, não é só para ficar pedindo engajamento não. Eu estou curioso para saber se fez sentido esse formato, porque é uma surra de informação. Eu joguei aqui bastante coisa de várias coisas. Será que valia mais a pena eu ter feito um vídeo para cada coisa? Talvez, talvez depois eu faça, se for o caso. Mas eu queria, tinha tanta coisa para falar que eu queria falar tudo já. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tomara que a gente tenha ajudado. Se te ajudou, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário. Compartilha com alguém, compartilha em algum grupo de fotógrafo, de filmmaker, criadores de conteúdo, criatividade, streamers, para um parente que está começando a fazer streaming que pode ter esse equipamento, para um amigo, para alguém que seja fotógrafo e está começando a fazer streaming, você pode falar, olha só, você consegue converter com esse equipamento. E talvez até para alguém que faça muita reunião com a empresa e tenha uma câmera ali de lado que está parada há anos, porque comprou uma vez com um hobby e nunca mais usou, e que é daquele upgrade. Porque com certeza, se você fizer uma reunião com o seu chefe, com todo mundo usando uma câmera profissional ou semiprofissional, uma câmera maior, com sensor maior, dessas três marcas principais que eu já mencionei uma vez, com certeza vai ser um upgrade para a sua empresa, para o seu chefe, vai todo mundo chorar com outros olhos. Tentei fazer um vídeo que seja de utilidade pública, que seja muito útil para quase todo mundo, para a maioria das pessoas, sem ficar muito técnico. Até por isso que eu mandei tanto gostaria de buscar no Google, porque se eu fizer algo muito técnico, uma dessas coisinhas pode mudar já já. E aí eu tinha que fazer um vídeo novo todo explicando aquilo. E é tão fácil, realmente são poucos passos. Posto no Google, baixa o programinha, instala, conecta um cabo USB e vou lá. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora, você me ajuda muito. Um das minhas metas desse ano é criar 5 mil horas assistidas para virar um parceiro do YouTube e você já está me ajudando muito. Muito, muito obrigado, até a próxima e tchau. E aí Tchau, tchau.